Livre para todos os públicos Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Catedral Nossa Senhora da Conceição para este segundo domingo da quaresma. Bem-vindo você que nos acompanha pela TV e Rádio Encontro das Águas, Rádio Rio Maia FM e Castanho FM. Acolhemos as suas orações e as suas intenções. Neste domingo, Jesus nos é apresentado no Monte Tabo, como o Filho amado a quem devemos ouvir. E a campanha da fraternidade nos convida à conversão, afinal, somos todos irmãos e irmãs. Preside esta celebração, Dom Tadeu Canavarro, a ser Bispo Auxiliar de Manaus. Cantemos e participemos. Lembra, Senhor, o Teu amor Fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo De suas angústias, ó Senhor Livra a Tua gente Senhor Deus, a Ti elevo a minha alma Em Ti confio que eu não seja envergonhado Não se envergonhe quem em Ti põe sua esperança Mas sim quem nega por nada a sua fé Lembra, Senhor, o Teu amor Lembra, Senhor, o Teu amor Fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo De suas angústia, ó Senhor Livra a Tua gente Mostra em mim, Senhor, os Teus caminhos E faz-me conhecer a Tua estrada Tua verdade me orienta e me conduza Porque és o Deus da minha salvação Lembra, Senhor, o Teu amor Fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo De suas angústias, ó Senhor Livra a Tua gente Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós No dia em que celebramos a vitória de Cristo Sobre o pecado e a morte Também somos convidados a morrer para o pecado E ressurgir para uma vida nova Reconheçamos-nos Necessitados da misericórdia do Pai Senhor, Senhor, Piedade de nós Senhor, Senhor, Piedade de nós Senhor, 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 Piedade de nós Senhor, Senhor, Piedade de nós Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Oremos Ó Deus Que nos mandastes ouvir O vosso Filho amado Alimentai-nos com a vossa palavra Para que purificado o olhar de nossa fé Nos alegremos com a visão da vossa glória Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Que é Deus E convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Leitura do livro do Gênesis Naqueles dias Deus pôs Abraão à prova Chamando-o disse Abraão E ele respondeu Aqui estou E Deus disse Toma teu filho único Isaac A quem tanto amas Dirige-te à terra de Moriá E oferece-o aí em holocausto Sobre um monte que eu te indicar Chegados ao lugar indicado por Deus Abraão ergueu um altar Colocou a lenha em cima Amarrou o filho E o pôs sobre a lenha Em cima do altar Depois Estendeu a mão Empunhando a faca Para sacrificar o filho E eis que o anjo do Senhor Gritou do céu dizendo Abraão Abraão Ele respondeu Aqui estou E o anjo lhe disse Não estendas a mão Contra teu filho E não lhe faças nenhum mal Agora sei que temes a Deus Pois não me recusaste Teu filho único Abraão erguendo os olhos Vi um carneiro preso Num espinheiro pelos chifres Foi buscá-lo E ofereceu em holocausto No lugar do seu filho O anjo do Senhor Chamou Abraão Pela segunda vez do céu E lhe disse Juro por mim mesmo Oráculo do Senhor Uma vez que agiste deste modo E não me recusaste Teu filho único Eu te abençoarei E tornarei tão numerosa A tua descendência Como as estrelas do céu E como as areias Da praia do mar Teus descendentes Conquistarão As cidades dos inimigos Por tua descendência Serão abençoadas Todas as nações da terra Porque me obedeceste Palavra do Senhor As cidades dos inimigos As cidades dos inimigos Mas t Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Guardei a minha fé mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Eis que sou o vosso servo, ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Andarei na presença de Deus Na presença de seu povo reunido Junto a Ele na terra dos vivos Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos Se Deus é por nós Quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio filho Mas o entregou por todos nós Como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem condenará Jesus Cristo que morreu Mais ainda que ressuscitou e está à direita de Deus Intercedendo por nós Palavra do Senhor Graças a Deus Louvor a vós, ó Cristo Rei Rei, Rei da eterna glória Rei da eterna glória Numa nuvem resplendente Fez-se ouvir a voz do Pai Eis meu filho muito amado Escutai-o todos vós Louvor a vós, ó Cristo Rei Rei, Rei da eterna glória Rei da eterna glória O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João E os levou sozinho a um lugar à parte Sobre uma alta montanha E transfigurou-se diante deles Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas Como nenhuma lavadeira sobre a terra Poderia alvejar Apareceram-lhe Elias e Moisés E estava conversando com Jesus Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Mestre, é bom ficarmos aqui Vamos fazer três tendas Uma para Ti Outra para Moisés E outra para Elias Pedro não sabia o que dizer Pois estava todos com muito medo Então desceu uma nuvem E os encobriu com sua sombra E da nuvem saiu uma voz Este é o meu filho amado Escutai o que ele diz E de repente olhando em volta Não viram mais ninguém A não ser somente Jesus Ao descer da montanha Jesus ordenou Que não contasse a ninguém O que tinha visto Até que o filho do homem Tivesse ressuscitado dos mortos Eles observaram esta ordem Mas comentava entre si O que queria dizer Ressuscitado dos mortos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Louvor a vós, ó Cristo Rei Rei da eterna glória Rei da eterna glória Que as palavras do Santo Evangelho Santifiquem nossas vidas Irmãos e irmãs Iniciemos a segunda semana da quaresma Iniciemos com esse belíssimo texto Que a liturgia nos propõe Ao escutarmos a palavra de Deus O Evangelho de São Marcos No capítulo 9 A transfiguração do Senhor Esse texto nós o encontramos Em todos os quatro Evangelhos Hoje nos é apresentado Jesus transfigurado Tendo ao seu lado Elias e Moisés Elias A voz de Deus O simbolismo de todos os profetas Moisés Toda a tradição Judaica Presente aí Os mandamentos E aos seus pés Pedro, Tiago e João Nós conhecemos esses três apóstolos Eles estão sempre junto com Jesus Em determinados momentos Muito particulares E a transfiguração E a transfiguração é um deles Mas eles estão no orto No Getsemane Estão lá na cura Daquela jovem que Jesus a ressuscita E assim por diante Essa transfiguração Sem dúvida É para nós Uma leitura muito importante Da Páscoa Nos antecipa Aquilo que é o mistério da Páscoa Isto é A vitória Sobre a cruz É a vida Em toda A sua plenitude Que vence Os poderes Da morte Deste mundo Jesus É Transfigurado Com um novo brilho E um novo sentido Jesus Nos convida então A fazermos Um caminho Até Ao alto Da montanha Domingo passado Nós fomos com ele Ao deserto E hoje subimos A montanha O que significa Caminhar Até essa montanha Nós sabemos Que na montanha Que não É muito próprio Da nossa região geográfica Mas na montanha Nós podemos ter Uma visão mais ampla Do horizonte Algo de novo Pode acontecer E Jesus Aqui Nos antecipa Em um vislumbre Daquilo que realmente Significa A vida Ali Redescobrimos Um sentido novo Para a nossa Própria Existência Então a transfiguração Então a transfiguração Ela nos introduz Na experiência Da ressurreição Então a partir de agora Este conhecimento De quem é Jesus O que significa Reconhecer Jesus Descobrir O significado Da sua vida De sua missão Este conhecimento É através De uma relação Profunda De diálogo E através Desta relação De diálogo Nós Podemos estabelecer Essa profunda Relação De intimidade Em que Nós Conseguimos Cada vez mais Captar Isto é Compreender Que é mais Que entender O que realmente Significa A palavra De Deus Para nós O apelo Do evangelho Escutai-o Então este diálogo Se faz A partir Dessa escuta Da palavra Que se dá A nós Desta troca De uma Experiência No nível Mais profundo Da nossa Vida Esta relação Plena De intimidade Com o próprio Deus E isso Significa Cada vez mais Fazer Uma experiência De ser Verdadeiramente Configurados Configurados Nessa presença Que nos Liberta E que vai Nos ajudar Realmente A enfrentar Os próprios Desafios Da existência Meus irmãos E minhas Irmãs Você que nos Acompanha Pela rádio Rio Mar Pela rádio Encontro das Águas Pela TV Encontro das Águas Nesse tempo Da quaresma Subir a montanha É captar A voz De Deus Ao longo Do caminho Da sua Vida Da sua Própria Experiência Como Filho E filha De Deus É um tempo De realmente A gente Colocar os Ouvidos Mais atentos De nos Deixarmos Impactar Pela voz De Deus Este É meu Filho Meu Filho Amado Escutai-o Essa é uma Grande Confirmação Para nós Que hoje Deus Reafirma Este é meu Filho Amado Escutai-o Então Cabe aqui Sempre Um questionamento Para a nossa Vida Como é A nossa Escuta Do que Deus Está falando Através Do seu Filho Amado Hoje O que realmente Significa Escutar Jesus Cristo E isso Se dá Exatamente Quando nós Somos capazes De descer Em direção Ao vale Eles estão Na montanha E Jesus Convida A descer Novamente O que Significa Isso Assumir O compromisso De seguir Jesus De realmente Jesus Ser o ponto O máximo De referência Na sua vida Jesus Os interpela Como interpela Nós Hoje A caminhar Em regiões Desconhecidas Do nosso Próprio Interior Descer ao vale Significa Descer A raiz Da própria Existência E ali Então você Pode realmente Responder Quem é Jesus O que Significa Realmente Jesus Na tua Vida Essa É a Grande Pergunta Feita A comunidade Primitiva Na qual Os evangelhos Foram Gestados Quem era Jesus Para eles O que Significa Realmente Compreender O significado Mais profundo E essa Missão Mais profunda Em nossa Vida Como Responder A esta Questão Diante Da sociedade Em que Nós Vivemos Diante Da nossa Vida Concreta Nossa Vida Às vezes Marcada Pela Corrupção Por tantas Problemáticas Pela Pela Experiência De inúmeros Homens E mulheres Imigrantes Pelo Tráfico De seres Humanos Pela Violência Contra Crianças E Adolescentes Tantas Situações De trabalho Escravo As Situações De guerra Que nós Vamos Acompanhando Pelas Mídias A situação De violência Que nós Encontramos Nas ruas De nossa Cidade Onde Cada vez Mais Nós Vamos Nos fechando Dentro De nossas Casas Quantas Outras Barbárias Presentes Na nossa Sociedade Na nossa Vida Concreta No contexto Deste mundo Em que Nós vivemos O que Realmente Nos desafia Trazer A presença Do Cristo Transfigurado Isto é Do Cristo Ressuscitado O que realmente Significa isso Qual o caminho Que nós Devemos Seguir Qual a opção A opção Realmente Para viver Esta vida Este é o Grande É a grande Herança Que Jesus Nos deixou Essa é a Grande Vocação A que Jesus Nos chama Para que realmente Neste mundo De hoje Seguir Jesus Aquilo que Implica Realmente A nossa Vida A conversão A transformação De nossa Vida A nossa Própria Entrega Num caminho De justiça De libertação Um caminho De solidariedade E a igreja E a igreja Sempre nos ajuda A viver Um caminho De fraternidade E este ano Considerando Aquilo que realmente É o outro Meu irmão E minha irmã Deus está Deus está Sempre Clamando A nós Eu vi Eu vi A aflição Do meu povo Vai libertar Meu povo Das situações De opressão E é nesta Realidade Que Deus Hoje nos convida A testemunhar Que Jesus Ressuscitou A dizer Que Jesus É o transfigurando Ressuscitando A testemunhar Que a resposta De Deus A todos E a morte É mais forte Do que qualquer Perversidade humana Deus é mais forte E ele Demarca Que o mal E o pecado Não vai ser A última palavra Do mundo de hoje E aí nós entendemos O pensamento De Paulo Na segunda leitura Se Deus É por nós Quem será Contra nós Meus irmãos E minhas irmãs Eis o apelo Eis o desafio Lançado Para viver Esta segunda Semana da quaresma Testemunhar Então deixemos Que a palavra Que esta palavra Que nós Vamos viver No mundo concreto No dia a dia Que esta palavra Jesus para nós Você E isso significa Responder Com a própria vida No segmento Concreto Dele Louvado Seja nosso Senhor Ressuscitou Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Irmãos e irmãs Peçamos as luzes Do Senhor Sobre nós O Seu povo Santo e amado Rezemos juntos Iluminai Senhor A vossa igreja Iluminai a vossa igreja Senhor Em sua missão De ser luz Para os povos Conduzindo a humanidade Ao mistério de Cristo Nós vos pedimos Iluminai Senhor A vossa igreja Dá-nos a capacidade De sempre ouvir A voz do vosso Filho Para fazer a sua vontade Em meio aos desafios Do mundo atual Nós vos pedimos Iluminai Senhor A vossa igreja Despertai sempre mais Homens e mulheres Jovens e adultos Para o trabalho Pela união Pela concórdia E pela superação Da cultura do ódio Promovendo a paz social Inspirados na campanha Da fraternidade 2024 Nós vos pedimos Iluminai Senhor A vossa igreja Ó Deus Luz de nosso caminhar Revelastes o vosso Filho Como plenitude Do amor encarnado Ouvi as nossas preces Pelo mesmo Cristo Nosso Senhor Amém O vosso coração de pedra Se converterá Se converterá Em novo Em novo Coração Tirarei de vosso peito Vosso coração de pedra Dentro em vós eu plantarei 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 o meu Espírito Plantarei o meu Espírito Amareis os meus preceitos Seguireis o meu amor O vosso coração de pedra O vosso coração de pedra Se converterá Se converterá Em novo Em novo Coração Dentre todas as nações Com amor vos tirarei Qual pastor vos guiarei Para a terra a vossa pátria O vosso coração de pedra Se converterá Se converterá Se converterá Em novo Em novo Coração Orar irmãos Para que o meu E o vosso sacrifício Sejam agradáveis a Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Estas oferendas Estas oferendas Senhor Apaguem os nossos pecados E santifiquem os corpos e as mentes dos vossos fiéis Para a celebração da Páscoa Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo nosso Senhor Tendo predito aos discípulos A própria morte Jesus lhes mostra na montanha sagrada Todo o seu esplendor E com o testemunho da lei e dos profetas Nos ensina que pela paixão Chegará a glória da ressurreição Por isso com as forças celestiais Vos celebramos sempre aqui na terra E proclamamos sem cessar a vossa grandeza Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Hosana nas alturas Hosana nas alturas Na verdade Vós sois Santo Deus do Universo E tudo o que criastes Proclamo o vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade A todas as coisas E não cessais de reunir Para vós um povo Que vos ofereça Em toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Por isso Por isso, ó Pai Nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo E o sangue De vosso Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Que nos mandou celebrar Estes mistérios Enviai o vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue Jesus tomou o pão Pronunciou a benção De ação de graças Partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo No fim da ceia Tomou o cálice Em suas mãos Pronunciou a benção De ação de graças E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este É o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando agora Ó Pai O memorial Da paixão Redentura Do vosso filho Da sua gloriosa Ressurreição E ascensão Ao céu E enquanto Esperamos Sua nova vinda Nós Vos oferecemos Em ação de graças Este sacrifício Vivo e santo Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Olhai com bondade A obração Da vossa igreja E reconhecei nela O sacrifício Que nos reconciliou Convosco Concedei Que alimentando-nos Com o corpo E o sangue Do vosso filho Sejamos repleto Do Espírito Santo Nos tornemos Em Cristo Um só corpo E um só Espírito O Espírito Nos una Num só corpo Que o mesmo Espírito Faça de nós Uma eterna oferenda Para alcançarmos A herança Com os vossos eleitos A Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os vossos Santos Apóstolos E gloriosos Mártires São João Bosco E todos os santos Que não cessam De interceder por nós Na vossa presença Fazei de nós Uma perfeita oferenda Nós Vos suplicamos Senhor Que este sacrifício Da nossa Reconciliação Estenda a paz E a salvação Ao mundo inteiro Confirmai Na fé E na caridade A vossa igreja Que caminha neste mundo Com o vosso servo Papa Francisco E o nosso bispo Leonardo Nossos bispos eméritos Mário e Luiz Com os bispos do mundo inteiro Os presbíteros e diáconos Os outros ministros E o povo Por vós Redimido Atendei propício As preces desta família Que reuniços em vossa presença Reconduzi a vós Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Acolhei com bondade No vosso reino Os nossos irmãs E irmãs Que partiram desta vida Aqueles que nós apresentamos No início Da nossa celebração E todos que morreram Na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciar-nos eternamente Da vossa glória Por Cristo Senhor nosso Por ele Dais ao mundo Todo bem E toda graça Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos os séculos Dos séculos Amém 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 Guiados pelo Espírito Santo Que orem em nós E por nós Elevemos as mãos ao Pai E rezemos juntos a oração Que o próprio Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos De todos os malhos Oh Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegeu De todos os perigos Enquanto aguardamos A feliz esperança E a vinda Do nosso Salvador Jesus Cristo Vossa é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu E Jesus Que nos tornou Todos irmãos e irmãs Saudai-vos Com um sinal De reconciliação De paz Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dê-nos a paz Este é o meu filho amado Escutai-o Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém 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 Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu Filho amado Escutem sempre o que Ele diz Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu Filho amado Escutem sempre o que Ele diz Transborda um poema do meu coração Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu Filho amado Escutem sempre o que Ele diz Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu Filho amado Escutem sempre o que Ele diz Sois tão belo, mas belo Entre os filhos dos homens Porque Deus para sempre Porque Deus para sempre Vos deu sua benção Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu Filho amado Este é meu Filho amado Escutem sempre o que Ele diz Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu Filho amado Escutem sempre o que Ele diz Levai vossa espada Levai vossa espada de glória no flanco Herói valoroso no vosso esplendor Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu Filho amado Escutem sempre o que Ele diz Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu Filho amado Escutem sempre o que Ele diz Saí para a luta No carro de guerra Em defesa da fé, da justiça e verdade Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu Filho amado Amado, escutem sempre o que Ele diz Em tanta nuvem luminosa dizia uma voz Este é meu Filho amado, escutem sempre o que Ele diz O que Ele diz Oremos Nós comungamos Senhor no mistério da Vossa glória E nos empenhamos em render-vos graças Porque nos concedeis ainda na terra Participar dos bens do céu Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai generosamente Senhor os Vossos fiéis E fazeios aderir ao Evangelho do Vosso Cristo Possam desejar sempre e um dia felizes alcançar A mesma glória que Ele revelou aos apóstolos Por Cristo nosso Senhor Amém A benção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Desça sobre Vós e permaneça para sempre Amém Peçamos a Virgem Maria Peçamos a Virgem Maria Nossa Imaculada Conceição Que nos abençoe e nos acompanhe ao longo desta semana Ave Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Querido irmão, querida irmã E de paz que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Graças a Deus Conduzidos a este deserto Deus nos chama a libertação Da indiferença e divisão Onde está tua irmã, teu irmão Eis a hora, o reino está perto Crê na palavra e na conversão Vós sois todos irmãos e irmãs É palavra de Cristo Senhor Pois a fraternidade humana Deve ser conversão